E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vlog de produção. Fiz as duas últimas peças do nosso jogo de banheiro Eliette, que é um jogo de banheiro lindíssimo, que eu usei a cor bege e a cor marrom. Portanto, finalizado esse jogo de banheiro, olha o que me sobrou de 1,8 kg e olha o que me sobrou de 1,6 kg. Vou fazer aqui, ó, uma pesagem, mesmo que seja com os cones, né? A gente sabe que tem um pouquinho, só 148 gramas com o cone. E esse aqui, 745, só que o cone também ainda tem bastante, pesa bastante. Tô aqui com minhas duas peças prontas, ó, as duas últimas. Que é o tapete e o porta-papel higiênico. Vou mostrar primeiro aqui o tapete, ó. Que a cliente pediu dois tapetes, dois tapetes iguais, ó. Eu já mostrei um pra vocês, que é um tapete normal. Como eu falei, esse aqui é um tapetão, né? Pra banheiro, mas também pode ser usado pra porta, pra o que você quiser. Deixa eu fazer logo aqui a medida dele, sem muita enrolação. Porque esse aqui, vocês já conhecem o modelo dele. Ele já foi, eu já mostrei pra vocês aqui o modelo dele, né? Já tem um vlog específico, esse aqui é o mesmo da pia. Ele tá com 78 cm por 55 cm. Ele é o mesmo tamanho do outro, ó. Mesmo tamanho no início. Mesma quantidade de carreiras. Tá igualzinho o outro, ó. O bico também, da mesma forma. Então, esse é mais um tapete desse jogo de banheiro. Esse aqui, ele é um tapete normal. Pode ser usado tapete avulso. A cliente, depois que vê no banheiro, é que ela vai decidir se realmente ela vai usar dois tapetes. Mas ela pediu que eu fizesse. Então, eu vou tá pesando aqui essa peça. Pra gente ver quanto ele está pesando. Vamos lá. Vou pegar aqui minha balança. Ó. Deixa eu... Pesou aqui 417 gramas. E aí, eu já vou aproveitar e já vou pesar minha outra peça, ó. Que é o porta-papel higiênico. Que também não veio levinho, não. 284 gramas, meu porta-papel higiênico. E as duas peças, só essas duas aqui, ó. 706 gramas. Então, bem pesadinha essas duas peças que eu produzi hoje, que é as últimas peças. Agora, deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, o porta-papel higiênico ficou dessa forma. Com o bico, tive que fazer da seguinte forma, ó. Fiz aqui 4 grupinhos iniciais. Fiz 4 grupinhos de 3 pontos altos. Que era pra fazer a base. Pra fazer, é... A parte do corpo, né? Do porta-papel. Fiz 72 carreiras. Dividindo de 12, né? 12 com 12, 24. 24 com 24. 48 com 24, 72. Eu vou agora, ó. Tá colocando aqui o papel higiênico. Pra mostrar pra vocês como ficou, ó. Deixa eu colocar... O rolo do papel higiênico. Fica muito bonito. Depois eu vou mostrar mais os detalhes. Ó. Fica muito bonito esse papel... Esse papel... Esse porta-papel. Fiz com 3. A cliente perguntou se podia fazer com 4. Só que eu falei que com 4 ficaria muito grande, né? Já tô rasgando aqui o papel. É... Ó. Ele fica dessa forma. Aqui você vai arrumar ele direitinho. Coloquei essas megas miçangas aqui, ó. Pra tá mostrando... É... Pra tá dando um detalhe. Essa miçanga aqui eu coloquei no mesmo tom das pérola que eu usei pra colocar no... Na porta... No porta... Na capa para... A tampa do vaso. Foi o mesmo tom, que é um bege aqui. É um bege, digamos assim, brilhoso. Porque é nesse... Nesse material, ó. Aí eu coloquei essas miçangas aqui na ponta. Já tem a videoaula disponível desse porta-papel higiênico. E aí, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Como ficou. É porque eu não consigo mostrar ele em pendurado. Mas ficou lindo, ó. Ele... É... Eu fiz esse bico aqui. Que é o bico que eu usei pra fazer nos tapetes. E... É... É um bico normal, né? Eu diminui só a quantidade de pontos. Porque... É... Na... Na... No tapete, por exemplo. Aqui o bico, eu fiz, ó. Com oito, com dez pontos altos. Nesse aqui... Como eu não queria que ele ficasse assim... Bem avolantado. Eu fiz com apenas oito. Aí, foi a única diferença no bico que eu fiz. É... E outra diferença também. Pra ele não ficar um bico enorme. Eu coloquei aqui meio pontos. Pra tá fazendo essa parte, ó. Meio pontos. E fiz a última carreira com pontos altos. Separados por uma correntinha. Normalmente igual o outro. E aí, ó. Aqui, usei uma alcinha... Uma... Uma argolinha daquelas de acrílico. Deixei até mostrando. Não sei se a cliente vai gostar ou não. Mas desci mostrando. Não sei se vou tá cobrindo ainda com pontos de... Pontos baixos, né? Mas, eu deixei dessa forma. Aqui, o acabamento ficou dessa forma, ó. Ficou muito bonito, pessoal. No próximo vídeo, eu vou tá trazendo pra vocês... Esse jogo completo. Vou tá falando pra vocês... Quanto vocês vão tá gastando de material... Pra fazer um jogo desse. Ele não é um jogo simples, não. Assim... Digamos que você faça rapidão. Não é. E aí, pessoal, assim... Eu fiz ele todo por igual. Essa parte central, ó. Não fiz aqueles que a gente faz as costas de outro jeito. E eu acho que a cliente vai gostar. Porque... É... Tá bem caprichado. Bem trabalhado nas cores do jogo de banheiro. E também, assim... Aqui, você pode usar apenas dois. Pode usar apenas um. Que ele vai ficar bonito do mesmo jeito. Quando você tirar. E aqui, ó. Eu fiz na emenda da seguinte forma. Coloquei um cadastro... Um cadastro... Dessa forma, ó. Intercalei entre os espaços. Pra depois, ó. Tá... Tá amarrando dessa forma. Pra mim, tá fazendo um laço, ó. Porque... Aqui o laço, quando coloca ele na parede... Ele vai ficar esse lacinho aqui mostrando. Principalmente, essa parte das... Das miçanguinhas, ó. Que são lindas. E olha que miçanga bonita essa daqui. Ela é arredondada. Mas, ao mesmo tempo, ela tem umas curvaturas, ó. Ela é diferente. E aí, eu usei ele no mesmo tom que eu usei pra fazer... As miçangas do... 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 As miçangas da porta... Da capa para a... Para a tampa do vaso. Porque a gente tem que usar combinando. Não é a mesma miçanga. Porque eu não consegui encontrar da mesma. Aí, eu usei essa no mesmo tonalidade. É o que importa. Então, ó. Essas duas peças. Eu finalizo o jogo de banheiro. No próximo vídeo, eu vou mostrar todas as peças juntas. Porque... É... Vocês vão ter uma noção. Gravei a videoaula de todas as peças. Só ficou faltando, pessoal. A caixa acoplada. Não gravei. Porque... É um jogo de banheiro que dá um pouquinho de trabalho pra fazer. E se a cliente não pediu, eu não vou fazer. E aí, dá pra você fazer o da caixa acoplada. Usando como base esses pontos aqui, ó. Essas carreiras. E fazer um biquinho de acabamento dessa forma. Você vai usar a criatividade pra fazer a caixa acoplada. Não é difícil. Só é usar essa parte central. E na caixa acoplada, você pode tá usando também essa parte aqui, ó. Que é a do ponto puff deitado. No porta-papel, eu não tive como usar. Porque aqui, se eu fosse usar, ia ficar muito largo. E essa parte aqui seria muito fina. E aí, eu optei por não usar o ponto puff deitado. Apenas uma carreira de meio pontos aqui, ó. Pra tá dando um destaque com o fio bege. O fio marrom. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje é mais um vlog de produção desse jogo de banheiro maravilhoso. E no próximo vídeo, eu vou trazer o jogo completo pra vocês. Mostrando as peças maravilhosas que foram. Então, fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!